Aí vai! É isso aí rapaziada, vocês estão ajudando a definição aí? Mais uma vez e mais um prazo Vamos dar uma musiquinha pra galera tá tirando aí, entendeu? 1, 2, 3, 4 Beleza? 1, 2, 3, 4 Beleza? 1, 2, 3, 4 5, 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 18 18 19 20 20 18 19 19 20 21 21 22 22 24